Deus, atalha a chuva, fecha a porta do teu quarto e olha Vou revelar os meus misérios, como ninguém revelou Vou enxugar as suas lágrimas, como ninguém enxugou Vou revelar os meus misérios, como ninguém revelou Vou enxugar as suas lágrimas, como ninguém enxugou Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sou o teu Senhor Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sou o teu Senhor Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto No meu lugar secreto Deixe a porta do teu quarto e olha Que te Sami-feira Ele ouve a minha paixão Feche a porta do teu quarto e olha Ele escuta em você falar com eu Que fecha a porta do teu quarto e olha Porque tudo isso aconteceu, vai, vai Vou revelar os meus mistérios Como ninguém revelou Vou enxugar as tuas lágrimas Como ninguém rejou Falo contigo nas horas apagadas Falo contigo, eu sou o meu Senhor Falo contigo nas horas apagadas Sou o teu pastor Eu sou o teu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome ao meio do deserto No meu lugar secreto Eu sou o teu Deus Eu te ouvi, eu te visitei Chamei pelo teu nome no meio desta pomba No meu lugar secreto Veja a porta do teu pai, eu te ouvi, 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 eu te ouvi... Ele quer revelar o instério pra você Veja a porta do teu pai e olha Fala com ele, chama pra ele Fala com ele, diz pra ele que você precisa Chama ele no particular Fala pra ele a tua necessidade, a tua prexama, a tua dor Porque ele ouve a minha coração Glória a Deus Fecha a porta do teu quarto porque Deus tem milagre pra você Amém? A sua grande oportunidade, você aplave a sua grande oportunidade